Já, já, já... 45 Já, já, já... Já tem, já tem, já tem, já tem Vem com tudo, faz, já tem eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, não para, não pode parar Não para, não para, não para, não pode parar Conhe o quilômetro de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, mina gente Vem com o pacto pela educação Já tenha certeza do parar seguir em frente Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não pode parar 45 Certeza, certeza Xa, xa, xa Certeza 45 45 45 45 45 Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, 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 não pode parar Não para, 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 não pode parar JATN vem com tudo, puxa que moradia, crédito cidadão, estação cidadania Com novos hospitais, região mais pelo Pará, com mais policiais, o IPP e o Papaz JATN vem com tudo, JATN vem com todo, JATN vem de novo, nosso governador JATN vem com tudo, mostra pra todo mundo, sua capacidade, seu trabalho e seu valor Não para, não para, não para, não para, não pode parar Vem com tudo, faz, JATN eu quero mais JATN 45 JATN 45 JATN 45 JATN 45 JATN 45